No vídeo de hoje, veremos animais incríveis. Meu amor! E iremos nos divertir com a família de maneira feliz e segura. Junte-se a nós enquanto exploramos a praia Boulders Beach, em Simonstown, lar de milhares de pinguins. Parece que está parado. Uh! Bem-vindo, amor! Steven e eu viajamos cerca de uma hora da cidade do Cabo para a cidade bicentenária de Simonstown. Este lugar abriga a maior base naval da África do Sul. Um dos pontos turísticos é o Scratch Patch. E esse foi o primeiro lugar que fomos. Estamos num lugar chamado Jamstone Scratch Patch. Basicamente um lugar que é cheio de pedras semipreciosas. Aqui atrás de mim mesmo tem um punhado, as crianças vêm pra cá, brincam. O Steve veio aqui nesse lugar há uns 35 anos atrás, quando ele era uma criancinha. E ele está mais do que feliz de me trazer aqui para ver um pouco das memórias dele da infância. Isso aqui é cobre. Minha primeira vez vendo uma pedrinha de cobre. A gente está indo para a fábrica de pedras semipreciosas e eu não faço tempo que a gente vai ver lá. Então basicamente o que vocês viram lá agora, aqueles tambores que estão girando, são para lixar as pedrinhas. Porque você não pega essas pedras diretamente na natureza, polidinhas desse jeito aqui, lisinhas. Elas vêm igual pedra mesmo. Eles usam aquilo lá para poder lixar elas. Então elas passam por vários processos até que elas fiquem completamente lisinhas e bonitinhas desse jeito. Poucos dias depois, o Steve e eu voltamos para Simon's Town. Dessa vez com a família para ver a colônia de pinguins africanos que vivem em Boulders Beach. Então hoje estamos em Boulders Beach e como vocês podem ver, é nomeado Boulders Beach por causa de todos os boulders que estão ligando aqui. Esses boulders são todos naturalmente colocados aqui, não colocados por homem. E é uma colônia de pinguins. Então basicamente muitos de pinguins vivem nessa área. E isso se tornou um lugar de conservação para os pinguins. É obviamente perto do ponto de Cape Point. O ponto de Cape Town. Aviso, por favor, procure por pinguins debaixo dos seus carros. Você não vê isso aqui todos os dias não. Para nos aproximarmos dos pinguins, teremos que pagar para descer até a praia onde eles moram, caminhando ao lado de grandes e belas casas de frente para o mar. A Boulders Beach é uma das praias mais visitadas da cidade do Cabo, já que visitantes do mundo inteiro vêm aqui para observar o pinguim africano ameaçado de extinção. Uau! Tão pertinho, olha! Olha, mamãe, corre! É por isso que eles parecem tão acostumados com a presença humana. E você se pergunta se eles são velhos ou se eles estão morrendo, mas, na verdade, eles estão mudando as peças. Parece que eles ficam com o mesmo parceiro pelo resto da vida. Tão bonitinho de se ver. Não estão aqui desde sempre. Foi apenas em 1983 que um par de pinguins africanos foi avistado em Foxy Beach em Goulders e, em 1985, eles começaram a desovar. A colônia, então, cresceu super rápido, aumentando inicialmente em cerca de 60% ao ano. Em 1997, eram 2.350 aves adultas. Hoje, são cerca de 3.000. Assim como seu primo sul-americano, o pinguim burro, os pinguins africanos têm penas mais curtas do que os da Antártida, por causa do clima quente. Eles vivem em média de 10 a 11 anos, mas às vezes podem chegar até os 24 anos. Engraçado que os meninos estão muito se lixando com os pinguins, tio. Se dane, pinguim. Eu quero ficar na área. Agora, vamos lá! Olha o pinguim. Isso é tão bonito. Isso é tão bonito. Isso é tão bonito. esse caminho leva direto para os pinguins ou pra praia e ele é cheio dessas entradas assim eu tava me perguntando para onde que essas entradas levam a gente na verdade a gente não porque não pode entrar é são entradas privadas e tem um monte de casos aqui por cima cada uma mais linda que a outra e ela se uma vista espetacular do oceano e dos pinguins também imagina você sentar lá em cima tomar um café um chá e ficar assistindo isso aqui gente é maravilhoso isso é tão interessante olha aqui a as folhas elas nascem nos espinhos a gente veio aqui nessa lanchonete de fish and chips e a comida é maravilhosa e outra é um lugarzinho tão bonitinho se você andar aqui pra baixo você vai dar de cara com o mar e tinha uma foca deitada lá tomando só tem uma foca aqui ah care for Stephen don't go so close there's another one there's another one there's another one oh yeah oh yeah there one there here wow let's go don't get too close go close go close shh it's sunning itself wow wow don't get too close they bite wow wow oh 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 you see it i can understand oh oh okay oh 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 ok oh e agora a gente vai encher o pandu Ok, deixa eu provar isso aqui Que tipo de peixe é esse, Steven? Hake É muito crocante do lado de fora Muito mais do lado de dentro E esses chips são o que você chama de Slop chips Eles são muito famosos na África do Sul, certo? Sim, eles não são muito brisqueiros Então são muito bonitos e soltos Eles não são feitos para ser difíceis Eles são soltos, eles são naturalmente soltos E eles são muito soltos dentro A gente comeu lá embaixo A gente achou que era só uma lanchonetezinha Mas não é uma lanchonete, é um restaurante E tinha essa parte aqui de cima Onde a gente podia ter sentado pelo mesmo preço Tipo, a gente pagou o valor de um lanche Na batatinha e no peixe E a mulher não falou pra gente Que a gente podia sentar aqui em cima Então agora a gente voltou Nem que seja pra tomar água ou tomar café Só pra poder sentar e assistir as ondas aqui de fora Me impressiona como elas não Quebram o vidro Porque uma hora ou outra a maré vai ter que subir Né? Quando a gente foi naquele restaurante de fish and chips A gente desceu depois pra dar uma olhada no pier E veio uma onda muito grande e me molhou O Steve falou Ah, vamos ver se acontece de novo Pra poder capturar em vídeo Enquanto ele tava esperando com que a onda me molhasse O restante da família, né? O meu cunhado, minha cunhada e os dois meninos Eles ficaram pra trás Só que aí veio uma onda muito grande Um, dois meninos Um tomemos só Wil Bran Um, dois adicionamos Toma A gente só pensou nas crianças, né? Daí a gente sai correndo, no meio do caminho Eu percebo que tava todo mundo bem E aí eu comecei a rir Mas foi muito divertido, foi muito divertido Ver os pinguins, ver o leão marinho Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou convidar vocês a se inscreverem no canal Caso ainda não sejam inscritos Deixar o seu gostei E compartilhar com os amigos, com a família E eu vejo vocês no próximo vídeo Beijão no coração, fiquem todos com Deus E até a próxima aqui na África do Sul Tchau, tchau E aí 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 E aí